Bom galera, Rafa e Manique estão mandando pra vocês e hoje estamos aqui com um vlog Eita pra cá, vlog, vlog, sim, vamos, estamos com esse vlog para avisos Minha cara, arredondeza, arredondeza, arredondeza Por uma vez na eternidade, eu vou dar um vlog Ficam aí galera, vou dar um tempinho e já volto Voltamos galera, e assim, eu tô vendo que quando eu mando vídeo pra vocês de jogos É, é jogos, é desafios, essas coisas, vocês estão compartilhando, né? Então, eu tô pedindo pra vocês que eu, que vocês compartilhem com vários amigos, vários É, tipo, um amigo lá no Paraná, não, não, deixa eu quieto Mas vocês tem que compartilhar, passa pra família inteira, beleza galera? Porque a gente, a gente cada vez tem que mais crescer, crescer, isso Então, cada vez que a gente vai crescendo, o nosso canal fica mais famoso E quem acompanha, muito obrigado, muito obrigado e compartilha com os amigos Outra coisa, eu estava falando que eu vou fazer uma série Beleza E essa série vai ser de aventura, galera Então, a gente vai, tipo, encenação, né? Encenação, vai ser tipo de encenação Tá bom? E, calma aí galera Tá galera, voltamos aqui Então, essa série vai ser de encenação, beleza? Tipo, a gente vai nascer em algum lugar, vai acontecer isso, aquilo E posso trazer pra vocês amigos na série, beleza? Então, o aviso foi deixado, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, se inscreve no canal Dá aquele tapão no gostei E dá aquela curtida Falou! Tchau!